Jesus não foi compreendido no seu tempo e não tinha nenhum problema com a reprovação dos outros, pois estava devidamente esclarecido sobre a sua missão. No evangelho de hoje, ao sentar e comer com pecadores e cobradores de impostos, Jesus foi duramente criticado pelos religiosos do seu tempo. Mas ele não se deixou abater e respondeu sabiamente, os que estão sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Esta passagem pode nos sugerir muitas lições, mas eu me atenho a duas. A primeira, é preciso vencer o puritanismo hipócrita que ronda os contextos religiosos, aquelas convicções que nos fazem pensar que somos melhores que os outros, que o pecado deles é pior do que o nosso e que podemos ser cristãos, mesmo quando não fazemos as mesmas escolhas de Jesus. A segunda, quando sabemos que estamos no caminho certo, quando temos a absolvição de nossa consciência, sacrário onde Deus mora, nenhuma crítica pode nos retirar do propósito que escolhemos. Mesmo que todos estejam contra você, permaneça fiel ao que Deus lhe inspirou viver. Obrigado.